Ele é um encanto, né? Agora eu vou trazer aquelas moças, gente, chama Barra da Saia. Também conheci através de um DVD. Eu falei, meu Deus, como o Brasil está cheio de talento. Bom, hoje vocês vejam que é um atrás do outro, cada um tão bom quanto o outro, né? E amado como todos, né? E elas me impressionaram porque elas são bonitas, são extremamente talentosas, são musicistas e cantoras. Vem cá, Barra da Saia. Quatro meninas lindas. Olha aí. Tenho certeza que no final o aplauso vai ser dobrado. Com certeza. Vocês estão lindas. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, Sua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue tupi Tem o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos seus E já levarei saudade Da felicidade que você me deu Eu pinte a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Não exagerei, né, gente? Não é uma coisa louca?